E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Xingling Porta e hoje temos mais um Unbox. Eu não sei, chegou muitas encomendas aqui para mim agora e não sei qual é qual, porque o código de rastreio não funcionou, não sei o que aconteceu. E vamos estar abrindo aí para ver o que é, né? Surpresas. Bom, esse aqui eu não sei o que é, o vendedor declarou como Cicling. E um dólar e 98 cents. Eu acho que é um óculos de ciclista, não sei. Provavelmente deve ser, né? Aparece um óculos aqui? Espero que não esteja quebrado. Bom, é, acho que realmente é um óculos. Esse óculos estava na promoção esses dias aí. A gente demorou cerca de... mais ali dentro? Quarenta dias? Quer chegar? Se não me engano, esse óculos aqui estava... com um valor de... um dólar e pouco, sei lá. Muito barato. Óculos. Aí o óculos, muito top. Então o negócio aqui foi para bater o martelo aqui, mãe. É lera, lera, né? Bom, etiquetinha. Etiquetinha aqui. A parte que eu vou proteger aqui do lado. Um óculos muito top. Óculos de ciclismo. Muito simples, mas porém muito estiloso. Aqui é uma emborrachada. Aqui um buraco para você colocar um cordãozinho. E... Muito simples. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa um like para nós ir. É... Quem não é inscrito, se inscreva. E curta a nossa faixa... Essa página no Facebook. É isso aí, pessoal. Beleza? Falou, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.